Salve, salve galerinha aqui do canal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live marota aqui do canal! Eu sou o Angelin e juntos nós vamos zerar a matriz dos games! Trazendo aí pra vocês, galera, mais uma live insana de Far Cry 5! Já deu o guru aqui do nada! Essa birosca tá viajando a malnese aqui, cara! Não sei porque saiu do jogo! Nem apertei nada! E é isso aí, galera! Vamos aí pra mais um episódio aí, o vigésimo episódio da série de Far Cry 5! Espero que vocês estejam gostando aí das lives! Eu tive que fazer algumas alterações de percurso aí, né, galera? Porque eu precisava ter mais tempo, né? Vocês provavelmente, quem tava me acompanhando mais seguido aí... Obrigado, amor! Aí o áudio, como é que tá? Tá tudo certo? Tá tudo bonito? Tá tudo tranquilo? Então, eu tava... Eu precisei realocar aí os meus tempos, né, galera? Porque tava bem complicado, eu precisava fazer outras coisas aí, não tava conseguindo... Então aí eu optei por... Vou fazer as lives somente... Tá oscilando... Como é que é? Tá oscilando porque eu não sossego... Tá oscilando porque eu não sossego... Então, como eu tava dizendo... Tá... Eu tive que ajustar melhor aí os meus tempos, né? Que eu ia continuar fazendo as lives aí... Então eu optei por fazer as lives na... Na sexta, sábado e domingo... Por hora, né, galera? Vai ter que ser... Não tem outra escolha... Gostaria de poder... Fazer mais... Vezes... Mas... Infelizmente... No momento não tem como... Talvez futuramente aí, né... Eu consiga... Obrigado aí, amor, por validar o áudio pra mim... E é isso aí, né, galera... Já tava ansioso aí pra... Estar aqui novamente com vocês... Vivenciando este momento lindo... Fala, Bitolinha! Beleza? Tem, tem um ledzinho... Deu trabalho pra botar aqueles leds ali, cara... Botei tudo na mão, ficou meio capenga, mas... Não ficou bem do jeito que eu queria, mas era o que tinha, né... Comprei os leds errados da China... Aí depois fui descobrir que os leds não é muito utilizados... Tem uns padrão diferente... Ó, é... Mas tá bom... É isso aí... Uma boa noite aí... Obrigado por estar aí na live... É... Satisfatório te ver aí de novo... Como eu tava falando aí no início... Eu tive que mudar os meus horários, né... Mudar as datas das lives... Agora eu vou fazer só na... Na sexta, no sábado e no domingo... Porque... Tava demandando muito tempo... E eu não tava... Precisava fazer outras coisas aí... Então agora... Vai ficar aí na sexta, no sábado e no domingo... Aí nós vamos tacar-lhe o pau aqui, né... Vamos... Ficar aí... Se divertir... Jogando um Far Cry... Tô na pilha de trazer um... Um Assassin's Creed... Mais pra frente aí também... Deixa eu ver aqui... Nem sei o que eu vou fazer... Nem sei... Tô até... Meio perdido... Tá... Beleza... Eu... Tenho que ir pra lá então... Vai tá longe pra caramba, véi... Eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui... Que isso? Nossa... Tem um Gambá aqui, véi... Gambá maldito, cara... Vem capeidar em mim, véi... Mas... Mas... Ah... Manda um pedaço de carne aí... Por Sedex, cara... Ô... Churrascão... É da hora, hein... Eu comi um churrascão no final de semana passado... Tá bem bom... No Domingão... Enchi o bucho de carne... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Cuidado, Gambá... Eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui, véi... Mas... Beleza... Deixa eu ver o que que tem mais perto aqui de onde eu tô... Ah, tem os Eliscrópio aqui, ó... Mas pra que que eu vou perder meu tempo pegando o Eliscrópio? Se aonde eu quero ir... Onde é que eu quero ir? É aqui... É isso aí, hein... Eu vim aqui que é mais rápido... Que ficar... Tá... Beleza... Pegar um carro... Vamo ver o que que a gente tem aqui... Munição... Munição não é... Precisa de munição... Já até me esqueci como é que eu jogo o jogo... Isso que eu fiquei só três dias sem jogar... Agora nós estamos mais perto, ó... Só precisamos descolar uma charanga... Por que que esse cara tá meio louco? Eu vou entrar nessa van aqui mesmo... É o que tem... Aê... Vamo seguir... Seguir o baile... Deixa eu desligar o som aqui... Pra não ter perigo do YouTube querer nos meter um direito autoral no rim... Eita... Eu tenho medo da plantação de tóxico aqui, rapaz... Nem sei se por onde eu tô indo vai ter estrada... Toma... Eita... Era inocente... Deu ruim aí tio... Tocar o terror... Tá... Pera aí... A gente já passou do ponto... Vão dar ré... Deixa eu ver onde é que é a estrada pra ir pra lá... Caraca, mano... Tem que entrar aqui, ó... O mais perdido que segue no tiroteio, velho... Cadê? Tem a estrada aqui... Estrada de chão... Sai da frente! Opa! Foi mal aí tio... Aqui, ó... Aqui a estrada de chão, ó... Aê... Alvos... Ovos... Óvulos... Fazenda de tóxico... Tá... Alguém tá atrás de nós, velho... Deixa eu ver... Temos companhia? Cadê... Nossos... Visitantes... Acho que eles sumiram, hein... Nossa... Ela foi pra guerra do Afeganistão, velho... Imagina que doido isso... Olha, ó... Vamos dominar essa base aqui, ó... Ó... Lá já tem um... Lá já tem um... Nossa... Tem força de boneco aqui, hein, velho... Ah... Tem umas rochas ali, ó... Eu gosto de pegar uma visão de cima... Que daí eu... Consigo matar a galera mais fácil... E óbvio também, a gente já consegue ter uma... Uma perspectiva de quantos caras tem, né... No... No... No local... Caraca, mano... Tem maluco até ali na baiuca ali, ó... Vai lá, tia... E aí... Nossa... Quase que eu ia despencar aqui, velho... Cara, vamos ver se eu consigo matar aquele cara ali, velho Será que eu consigo? Aqui eu tô com uma visão melhor Pera aí, deixa eu voltar aqui Travei Droga Toma! Cara, é por isso que eu gosto do Dark Flash, mano, é muito massa Ixi Tá Agora eu vou descer aqui na maciota Ali tem um tio, ó Ó, o cara tá meio longe pra ver Deixa ele vir aqui, deixa ele vir aqui Eu não vou fazer ele ir pra lá, ó Não, não é não Ah, já me viram Ferrou Boa noite, meu amigo Jevianun Five Five Fucking shit Problema foi que viram nós, galera Fala Fala, Lord Rigby Salve, mano Boa noite Tom Ah, velho Eu vou deixar eles me matar, mano Me mata, tio Me mata Me mata aí, zumbi Mata Mata da vez, cara Olha que loucura Olha que loucura Au Au Não bate Ah Sério, mano Que loucura, velho Como assim eu consegui libertar a base? Eu nem fiz nada, velho Matei meia dúzia de boneco Lord Rigby Eu não Eu não tô conectado pra jogar online Eu tô jogando pelo navegador Eu não sei porque ele não 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 funciona Eu já tentei logar Ele não permite logar na conta da 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 Ubisoft Pra poder jogar online, tá ligado? É nóis, tio Conseguimos aí dominar mais um posto avançado Cheio de tabletes de tóxico Deixa eu ver aqui Olha umas paradas cabulosas aqui Vem Time Only you Já matou quantos dos seres? Seeds Matei um só Matei o John Seed John Sement Ah Aqui tem um carinha pra fazer missão Ah Aham Sim Ah Nossa Nossa Que é melhor animal é super perigoso, super imprevisível Caraca Caraca Ele tá longe pra caraca, hein Eu vou pegar um carro pra ir lá, mano Pegar essa van aqui do Thundercats Oh Thunder Thundercats Oh 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 Yahoo Nossa, velho Sai da estrada Ferrosse Ah Nossa, mano Olha lá, olha lá, olha lá Deu ruim Deu ruim Caraca, moleque Nossa Tem um alvo na minha mira Parece até o Woody falando Tem uma cobra na minha bota Nossa, mano Que loucura, velho O que é isso aqui, cara? Nossa, tem um zumbi ali, mano Pera aí Vamos agachar Nossa, velho Tinha um zumbi aqui, mano Que isso? Que isso, velho Que loucura é essa, mano? Olha lá, mulher A mulher com uma correria Ô, mulher Você não tá me servindo de nada, velho Eu vou te substituir aqui Pelo meu Meu bichinho chuchu Chuchu Vamos ver pra onde é que ela vai Cruz Cruz, olha lá Velocidade Calanada, rapaz Olha lá, olha lá Foi embora, tia Tá, beleza Chuchu Vem comigo Vamos seguir Tem um urso lá, velho Já mataram o urso, já Ô, chuchu E aí Tá com medo de atacar o urso? Cacetada Nossa, velho Agora crivou de maluco aqui Ah, não acredito que eu vou morrer agora Não, 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 não Eu não aceito isso Três Toma Ah, vão se lascar, mano Tô até de louca com a minha cara Tá Beleza Vambora, vambora Segue o baile Deixa eu pegar aqui Meus arcs, minhas frechas Cara, eu achei que tivesse como... Eu não me lembro onde é que é que faz pra trocar Tá, ali troca aqui Epa Eu não sei como é que troca de frecha Tá, vambora Segue o baile Não, não sou da net, não Eu sou eu Quem sou eu? Não sei Que isso Ah, é zumbi Nossa, tomou ele na cabeça Tá difícil de subir aqui Tá difícil de subir aqui, hein Aí Pelezinha de urso Vambora Que tá chegando aí, galera Não esquece Nossa, mano Pega, pega, chuchu Pega, chuchu Pega, chuchu Pega, chuchu Ah, deixa quieto Vambora Deixa eu ver o negócio aqui O ponto tá marcado pra vir aqui Eu acho que dá pra mim cruzar esse Cara, dá umas alucinações muito loucas, mano Aí é um lobo, é um peru Toma, chinelo Que loucura, rapaz Vou cruzar esse Esse túnel Galera Galera, quem tá chegando aí Não se esquece de Se inscrever no canal Fazer parte aqui da nossa família Gamezão Jolin Deixa o likezão também Pra fortalecer aí O nosso trabalho Você me ajuda Você me ajuda Eu te ajudo Nós te ajudamos Todo mundo Todo mundo se ajuda Ó Ah Morre Pelo menos peguei minhas freches Tem uns negócios aqui Compartilha a live aí com os amigos também Pra que mais pessoas possam se divertir Jogando Far Cry Estamos zerando aí o Far Cry juntos Que tá bem emocionante Altas zoeiras Joguinho da Ubisoft, né Ubisoft é Ubisoft Vários bugs e muita diversão Fala, Bernardo Boa noite, mano Vamos ver o que o Lord Rigby falou aqui Se eu ir no território da Fate Lá perto da Toca da Raposa Tem uma torre de vigia lá Em spawn Divisão e alcance Dá muita grana Tomar uma aguinha aqui pra Molhar a garganta Um rato Nosso rato Corre quase mais rápido que eu Beleza Vamos seguir o baile aqui Então, Lord Rigby Eu vou lá fazer a missão agora Mas eu não faço nem ideia Onde é que é a Toca da Raposa O que é isso? O que é o Xuxu? Ah, um lobo Ixi, olá Deu ruim A gente tava transportando Tóxico aqui, ó Nem vou entrar aqui, nada Agora falta pouquinho Pra não enxergar Nosso objetivo Bernardo E aí, Bernardo Tava com saudade das lives, mano Agora as lives vão ser toda Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Mais ou menos nesse horário aqui Vou tá fazendo a live aí Com vocês Muito obrigado aí Por vocês estarem aí Se divertindo junto comigo Jogando um Far Cry 5 Nossa, caco de morrem Pra subir Tá É, aqui que tem o Paranauê, ó Ixi Tem alucinógeno Pacas aqui, véi Fala que o cara Fica alucinadão Não enxerga nada, mano Bota um pouco Vá, pode crer, Bernardo Pois é, Bernardo É que, tipo Eu tinha Tava com outros projetos aí Pra fazer E aí acabou que Fazer a live todo dia Não ia dar Aí, então Larga, chuchu Caraca, véi E aí, então Eu optei Né Por fazer as lives aí Sexta, sábado e domingo Né Que aí são os dias Que eu tô mais Tranquilo, né Óbvio que aí Eu vou ter que fazer Sempre nesse mesmo horário Aqui Dez horas Por aí Nove e meia Porque daí Eu Eu consigo ter tempo, né Porque durante o dia Eu trabalho Então Aí Aí Fica meio complicado Mas não se assustemos Logo em seguida Aí Vou estar podendo Trazer live Todo dia Pra vocês O chuchu Já até se deitou Aqui, ó Tá na vibe Do bagulho Tá, cadê o Bicho daqui, rapaz Ah, eu acho Que tá aqui, ó Tem outras paradas Mais aqui pra cima Caraca Moleque Nossa, velho Bicho Teu zoio vermelho Rapaz Parece um Thundercat Aê Deu boa Rapaz Peguei a pele De puma Zumbi E vou vazar daqui Até rimou Pode quebrar Valeu É nóis Tá E fazer uma Missãozinha, né Aqui tem um Transporte rápido Mano, é muita Missão, velho Juntando uns Caraca Foi mal aí, galera Tirei uma granada No meio do povo ali Sem querer Querendo Tá O que que tem aqui Ah, aqui tem uma charanga Aqui pra nós pegar Deixa eu ver aqui Deixa eu marcar o ponto Aqui da missão O que que é isso aqui Acho Chegão Boca pequena Deve ser peixe Aquilo ali Provavelmente Acho O mano Andando ali Na estrada Parece um Zumbi Caraca, mano Ah, peraí Desliga essa Apocalipse Essa música E aí Mano Alan Sossegado Véi Ou A bala Tá pegando Aqui, rapaz Eu me perdi Nas corridas Como é que Temo aí, mano Sossegadinho Hoje é dia de live Tio Alan Hoje dá tempo Ó, estão com a monetas Aqui É, isso aí Sossegado Tudo numa nice Deixa eu botar Esse meu Peraí Deixa eu mudar O teclado Aqui Que eu consigo Puxar o telefone Pra ficar mais perto Da minha visão Tamo aí, né, mano Nem sempre bem Mas Sempre na Na peleia, né Aquele jeito Que nem diz o outro Jogando um Far Cryzinho Aqui Pra não perder O O costume Como é que é que faz Aqui Aí Vender Tudo Pois é, mano Eu decidi Botar Botar Webcam Porque eu tava Não tava vindo Com o Webcam, né Às vezes a galera Se sente mais Como é que eu posso dizer Assim Mais interativa Com a Webcam, né O cara mostrando a fuça Só que aí Tipo O que que eu pensei Né Bah Se eu for Fazer de Webcam Tem que ser sem máscara, né Porque Não tem condição Do cara jogar Com máscara Uma hora Duas horas Eu ia morrer Asfixiado Aqui E não podemos Parar mesmo É isso aí Vamos dar ali Que é pra não tomar Ali Nossa Tem uns caras Uma xaranga Muito massa Aqui Vroom Como essa daqui É que tá disponível Eu vou pegar essa Bah, se cortou a bieira, mano Ah, não acredito, véi Bah, daí Agora perdeu os poder Cortou a cabeleira Perdeu os poder, mano Tem que mandar foto Lá no grupo Do suporte Daí, pá Os caras Tão me metendo Bala aqui, rapaz Tem que mandar foto Lá no grupo Do suporte Pra mostrar Vou mostrar como é que ficou Xamel Nossa, mano Parei antes da bomba Que loucura Ah, é brabo, né, mano Pior que cabelo comprido O cara tem que cuidar mesmo Dá trabalho A melhor coisa é ser que nem eu Aqui, ó Carecas Careca não dá trabalho Não precisa de shampoos Os caras me mataram Me chamaram na bala Pois é, mano É que Na verdade Agora que eu decidi fazer Nesses três dias, né Cadê a chuchu? Me salvei, chuchu Aí, ó Chuchu veio me salvar Eu já tô no meio da bala Aqui, já Nossa, velho Morri de novo, mano Pois é, mano Sabe que, às vezes Nem eu sei que dia é Quando vê, já é sexta Quando vê, já é segunda Toma, chinelo E aí, quando vê A semana já passou Que, mano Para pra pensar, velho Morri duas, já? Olha, a arma, velho É cheia do sangue E, mano Se parar pra pensar, velho Já é Segunda-feira Já é Início de mês, mano Já é de Ah Eu vou derrubar O avião desse cara, mano Vai tomar no rabo Sai daqui, porcaria Me larga de mão Que droga Eu tenho uma raiva Desses aviões, mano Que isso? Vai brigar com a minha chuchu, não E, tipo, o cara O tempo tem passado Muito rápido, mano Quando vê, já é Sexta Sábado Domingo Início de mês Final de mês Ah Que é esse tipo de missão Ah, esse tipo de missão Não quero fazer, não Acho que era uma missão Mais Mais Bala e tal Tá Eu vou fazer uma missão Da história mesmo E Foda-se Que que é isso aqui? Ah As figueiras do capiroto Bubble Hedgex Burger Cara Aqui tem um Fazer essa missão Aqui, então Ah Transporte rápido Não tá disponível Vou pegar o mais perto Aê Olha eu Aê Tô aqui No meio Da mata Tesouro Novo Tem uma parada Aqui, mano Cadê? Onde é que tá o esquema Tem uns Pila Aqui Ixi Ah, é só um Vou dar na crica Dele Toma Aí Ficou de bundão Levantado Pra cima Ah, nem me fala Mano Olha lá Toma Que isso Que isso, cara Como é que você vai Atirar nos outros Assim, mano Olha lá Lá vem mais um Toma Caco de frechada Rapaz Tá Matamos Matamos todo mundo Vou coletar As lavandas Aqui É, o tempo Voa E nós Já tamo Aí No final Do ano Força De bagulho Acontecendo Ah Lambe sabão Caraca Isso aqui é tipo Uma mina Isso aqui Até tá parecendo Com a casa Que eu passei No início Do jogo No início Da 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 história Mas já deu pra ver Que aqui dentro Não tem nada Tem uma tirolesa Que leva Sei lá Eu pra onde Vamos descer Aqui de volta Já dá uma coisa ruim Nos oi Quando o cara Sai pra claridade O que que vai dizer aqui Pros cogares Que tão lendo isso Eu e meus parceiros Escondemos Umas coisas Numa caverna Atrás da cachoeira Para entrar nela Eu preciso Parar a água E descer De rapel Tá Ah Tem uma parada Ali ó Tá Deixa eu descer Aqui Cara Adoro esses Puzzles Assim Tá ligado Esses Puzzles São massa Tá Isso aqui Com certeza Eu tenho que Colocar em algum lugar E o lugar É aquele ali Que nós vamos descer De rapel O som O que que será que nós vamos encontrar Nessa cachoeira Onde é que nós vamos fazer Ah Aqui ó Tão explodindo tudo Nessa Pironga Descer 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 Caraca, que loucura isso aqui, mano. Ô, full caverna, hein. Legal. Deixa eu ver o que que tem aqui nessa caverna. Que breu, mano. Legal. Que susto, velho. Aí, tem uns bazookas, tem uma cartinha aqui. Uns mapas do tesouro perdido. Olha, tem até uns esqueletos aqui, pai. Nossa, peguei um orégano. Aquele orégano que a galera bota na cachimbeira pra... Bota no bong. Faz aí igual a véia aquela do vídeo. Eu fumo no cachimbo porque faz mal o papelzinho. Eu fumo há 30 anos. 30 anos. Todos os dias da minha vida. E não sou viciado. Ai, ai. A bala tá pegando aqui perto. E aí... E aí... Tá tirando meu bicho aí, desgraçado. Tá tirando meu bicho. Tá tirando meu bicho aí, desgraçado. 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 Tá tirando meu bicho aí. Tá tirando meu bicho aí, desgraçado. 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 Tá tirando meu bicho aí. Tá tirando meu bicho aí, desgraçado. Tá tirando meu bicho aí, desgraçado. Mentira. Tá maluco, velho. Aí tá de trollagem com a minha cara. Onde eu estou? Acho que eu estou na lagoinha. Tomar um guarda água pra molhar a garganta. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou pegar uma charanga maneira. Aqui ó. Essa aqui é top. Acho que tem até lança-míssel. Daqui a pouco já dá pra comprar umas armas maneiras. Ué. Ah, velho. Achei que tinha selecionado meu caminhão aqui. Aí ó. Agora sim. Dá uma banda de caminhões. Aí. Agora nós vamos até lá. Só é ruim de manobrar aqui a parada, né? Que é muito grande. Aeee. Deu um pouco de trabalho, mas não conseguimos. Ah, mas tem que fazer cagada mesmo, velho. Os caras estão viajando ali na beirada da estrada. Uh, foi mal aí tio. Eita. Desculpe. Ué. O retrovisor não funciona. Ah, tá lá. Ó, que que é isso aí? Tão dando tiro em mim, cara. Ó, o que que tá dando tiro aí, ô? Tá todo mundo louco, velho. Deixa eu entrar no meu caminhão aqui. Vou rodar o mundo. Ah, por aqui não dá. Deve ter alguma estrada aqui, pá. Aqui, ó. Não tem estrada, a gente cria uma estrada. Olha, mãe. E não é que eu acho que tinha uma estrada, velho. Chegamos. Ô, de casa. Tudo bem por aí? Ô cara, foi mal. Desculpa, eu não queria atirar em ti. Ó, joguei minha arma fora pra tua causa, chinelo. Aí. Esse aqui tá dormindo. Tá. Aqui é uma igreja. Escutar a palavra. O caminho para o Éden é nítido. Aquele que tem fé na faith. Faith. Boa noite, Zé Carvalho. É nóis, mano. Bem-vindo aí ao canal. Tudo numa boa? Tudo certo? Tudo tranquilo? Nossa, que lucro isso aqui, velho. O que isso aqui? Aí. Achar uma parada aqui, mano. Uma chave. E chaves abrem portas. Olha aí, o cara já caiu dormindo de dentro do carro, rapaz. Que loucura, velho. Tá. O que que tem aqui? Dinheirinho. Que delícia. A bala tá pegando ali, cara. A bala tá pegando ali, cara. Isso é uma alucinação. Ó, tem um tio lá tocando terror, ó. Ah, daí, rapaz. Dei 30 tiros e errei todos. Tá pegando fogo, bicho? Tio. Ô, louco, bicho. Cacetada, mano. Ah, não diga. Que loucura. Tá. Deixa eu ver aqui e ver o que esse tio tá fazendo. Ô, tio. Tá. Beleza. Tá meio longe esse convento, hein. Que isso? Nossa, dei só uma nos corno do lobo aqui, rapaz. Tá. Se eu for a pé, não vai... Não vai se criar. Eu, chega de musiquinha. Cara, eu dei esses malucos de avião, mano. Nossa, tá longe a parada ali, hein. Ô, pior que o Far Cry 13 é muito massa, José. Aí, ó. Eu achava... Eu até tava falando esses dias, eu não me lembro com quem. Que o Far Cry 13, ele tinha uma parada que quando você ia se curar... Tipo... Você... Tipo... Ele... Ele... Destroncava o dedo... Passava as ataduras no braço... Tirava uns pregos da mão... Essa... Essa interação com o jogo era bem legal até. Que tipo, nesses Far Cry 13 agora não tem. O que você faz aqui pra se curar é... Tipo... Aperta o Y aqui, ele só passa uma atadurinha ali e deu. O... O... Ixi... Me obrigaram a descer. E outra coisa, né. O vilão do Far Cry 3... Nossa, era muito massa, né, cara? O cara é totalmente doidão. Até, se eu não me engano, na época ele ganhou um prêmio de melhor vilão de jogos. Opa! Chegamos na missão. Mas, tipo, essas paradas que o cara aqui da seita fala, a gente tá vivendo muito hoje em dia, mano. Óbvio, né, que ele é loucão das ideias, mas... É, o primeiro eu nunca joguei. Eu joguei, se eu não me engano, foi do Far Cry 2 pra frente. Era massa. Nossa, eu me lembro que eu joguei até... Eu não me lembro se foi no PC ou no que que foi. Ou se foi no PlayStation 3, o Dead Island. Eu acho que foi no PlayStation 3 que eu joguei. Mas era muito massa. Tá. O brabo, véio Deixa eu ver Um negócio aqui Tá E a metalheadora Caso a coisa aperte Agora deixa eu ver Se eu consigo chamar o cara pra ir lá Ó, consegui Sim, tô jogando na xCloud, José Você tem xCloud? Já jogou na xCloud? Toma Ó lá, ficou deitadinho já Dormindo soninho Coisa mais boa Vamos ver se eu consigo Pegar ele Eu acho que é por causa da internet Ô, José Porque A minha internet aqui em casa Ela é 500 Mega, né? Ó lá, ó Dormiu Sossegado Porque a internet Ela manda muito, né? Na 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 qualidade, né? Do jogo na xCloud Porque roda tudo na nuvem, né? É Tio Dormindo em serviço Que feio Tá Se você não estiver livre do pecado Você está no pecado Vamos ver se eu consigo Atrair o Cabeça Pra vir pra cá Ah Aqui tem dois Aquele ali está escutando a missa Nossa Que bocudo Bah Verdade, José Eu acho muito massa, mano Aí Acho que eu vou fazer um negócio aqui, ó Ocultação de cadáveres Desce, tia Tia, não desce Tá com as pernas grudadas aqui, ó Desce, tia Desce Tô mandando descer Aê, desceu Sim, esse arco existe De verdade Os caras que são profissionais Eles usam, né? Pra Eles usam Pra Pras Olimpíadas Essas paradas assim, né? Tiozinho cantando a música, ó Faceiro, rapaz Ah, para Mano Que droga, véi Olha Desses aviões Peraí, deixa eu fazer uma parada aqui Aí Nossa, tô cheio das paradas aqui, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Pegar esse aqui também Sobrou só quatro agora Esse aqui Deu boa Cara que tava aqui Sumiu, tio Ó Ó Os caras tão rondando aqui do lado Deixa eu vazar daqui Tá, aquele lá eu vou ter que eliminar ele Não tem jeito Só é ruim de mirar por causa do analógico Toma, isso, dorme aí quietinho, bem sossegado Não fica triste Vai dar tudo certo Não, meu arco Que droga Tá, entrei dentro da casa Olha que loucura isso aqui, velho Valeu, José É nóis, mano Até uma próxima aí Abração, tudo de bom aí pra ti também Valeu pela força Se quiser, tem live no canal amanhã e domingo Amanhã vai ser de noite ali Às 10 horas, mais ou menos E domingo vai ser na par da tarde Caputuque Caputuque Ah, velho Eu fiz cagada, mano Tava indo tão bem Ah, vou deixar eles me matar Menos dane-se Nem quero continuar vivo Mas Vamos me matar e dane-se Tá E lá vamos nós Tá Aqui tem o cabeça E lá tem um também O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz antes Algo está chegando O que é? Não sabemos É, ele não vai descer dali Tá Tá, vamos lá De novo Tá igual o Teletubb De novo, de novo Parou Levou Tchau Tchau Fica deitadinha aí Não faz barulho Caraca Tem uns zumbis aqui dentro, mano Largar esse povo Tudo aqui do outro lado Dá cerca, né Porque Ixi, esse aqui não deu Ô, tia Levanta aí Aí Foi De gravarzinho Mas foi Tchau 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 Nossa Se você não estiver livre do pecado Você está no lugar certo Mas se você Não estiver no lugar certo Você está livre do pecado Vamos lá Deixar ela vir Que nem Que nem nós fizemos antes Que agora Não tem avião, né Pra atrapalhar A nossa Estrategia Aí Ocultação de cadáveres Cadê Desceu Tá Beleza Beleza O tio está vindo Vai ali Dá uma olhada Na parada Ver o que Que é Que está pegando Mal sabia Ele que agora Ele vai O pau Aí Opa Deu estouro Uma parada Aí Ó Pelo que eu percebi Galera Aqui só tem Um Só tem um Nossa Mano De novo Quase que deu ruim Na finaleira Quase que o maldito Me pegou Aí Ah Tem uns Zumbis Lá dentro De novo Amém. Amém. Acabou. Aí sim. Agora sim. Tá louco. Desespero danado para conseguir fazer a parada. E bem na finaleira veio aquele tio do avião de novo. Enchei o cara. Que sede. Muito obrigado. Aí. Ok. Vamos ver aqui. Liberamos então. Mais uma parte do mapa. Eu só não entendi porque aqui está disponível para fazer a missão. Mas. Beleza. O que você precisa tia? Ah. Uhum. Beleza. Onde é que nós temos que ir? Onde é que tem a arma montada? Sem música. Nossa. É. 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 A arma montada tá ali em cima, mano. Vai matar zumbi! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Ou é pra lá? Ixi! Chinelão! Ah! Ah, para que me mataram, velho. Que mentira isso aqui, mano. Ah, essa daí eu não acreditei. Nossa, o tio tá de bazuca, né, velho? É mesmo? Que bom. Só não pode a música. Ok. 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 O que é isso? Onde estão os caras? Eles vão se embrenhando no meio dos matos, não dá para o cara ver, mano. Dessa vez eu não vou deixar vocês chegarem. A bala vai pegar, chinelage. 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 Nossa, tá queimando tudo aqui na casa, velho. Deixei subir, deixei subir, toma, acho que ia até me embalar aqui na cadeira, vamos ver se com fogo agora ele vem. O cara não vem, mano. Onde é que é o lado sul? Não faço nem ideia de onde é que é o lado sul, cara. Não. Não, só tem um cara lá, quer ver que é só aquele ali que tá faltando pra conseguir. Falei que era só aquele lá, mano, vai se lascar, velho. O bagulho bugado e aí o cara vegetando lá em cima lá em vez de vir. Não. Ficar lá viajando a maionese. E aí, tio? Como é que faz pra ela invadir? I.M.M. Tá. Onde é que é a parada? Nossa, é meio longinha, hein? Nossa, então olha o Scropter, tá aqui, mano. Vamos lá. Dá um rolê de Wingsuit. Olha os malucos carneando aqui, ó. Ó. Ah, não. Ah, não. Ah, vem aquele chá de bosta de novo, cara. Coisa é chata. Ah, não. Tem pavor desses aviões, velho. Pavor. Ainda bem que ele errou. Fui. Vazei. E a bala vai pegando no meio do caminho. Se o cara vai indo, vai indo. Ha, ha, ha. Tá. Estamos chegando em algum lugar aqui. Ah, mas aqui não é o lugar... Ah, não. É mais pra frente. Tá, mas é... O caminho é por aqui. Onde era a tia velha que é a dona da chuchu. Ó, tem umas galinhas aqui. Pá, 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 pá. E aí... Aí... Nossa, que loucura, velho. Sai fora, bicho. Peguei. Cadê? Vou ter que pegar os espólios. Os espólios de um herói conquistador. Nossa, passei no meio das árvores. Aqui estou. Eu digo amém. Tem sempre um esquadrão de cultistas. Captura lobos da caverna. Ele tem um monte de equipamento bom lá dentro. Acho que alguém vai lá roubar tudo. Nossa, ele metralhou o cara, velho. Que loucura, mano. Beleza. Será que ele me fez este favor? Tem uns lobos aqui, mano. Pra me embocar na caverna. Ixi. Não quero briga, hein. Não quero briga, hein. Não quero briga, hein. Tem viado. Mais um lobo. Tem até um boi aqui, rapaz. Um tio dormindo. Um tio dormindo. Ah, eu não estou vendo... Opa, peraí. Ah, eu já posso esperar sim. Mas... Ah, lá, ó. Tá, eu vim aqui na caverna, mas não tem nada aqui, velho. As parada azul, mano. Ou é luz? Eu acho que é luz. Não, mas não pode ser luz. Tá saindo luz da onde? Caraca, velho. Caraca, velho. O tamanho disso aqui, mano. Tá. Eu acho que tem água lá, velho. Mas e agora? Será que eu pulo ou não pulo? Ah, o que que é um peito pra quem tá cagado, né? Aí. Deu boa. Acho que aqui embaixo não tem nada, né? Aparentemente, não. Aparentemente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Passo, cegado, tranquilo, bonito. Aqui não tem nada. Ó, tem uns tios ali, velho. Aí. Força de maluco aqui, rapaz. Opa. Foi mal aí, tio. Opa. Foi mal aí, tio. Opa. Tá. Mais um aqui. Ah, não. Esse aqui não. Opa. 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 Polo mar too animal. Faça uma história inicial. É imperativo coletar esses dados, antes de a cobaia ser sedada, evitando pousada. Ferimentos. Algum ferimento visível em aberto. O temperamento animal ainda está agressivo. Ou ele está letárgico? E assim, substantivamente. Rapaz do céu Tá, veja que cordas Ah, tá Saquei Qual é que é o Paranáu Aham Tamo bem vivo Vivinho Nossa, tem um helicóptero Aqui, mano Caraca, moleque Tesouro, preparador, esporte E o estoque, encontrar revistas, vantagens e reféns Força de bagulho, hein Ah, aqui, ó Tem bastante pilas aqui Ficar melhor nada desse jeito Tá E agora Nós temos o galo E aí, Lord Rigby Beleza, manito Retornaste aí Cadê o... Cara, eu fico pensando Como que eu ia sair de helicóptero daqui de dentro, tá ligado Bom Se a gente for parar pra ver Sai por ali, pá Minhas gatas tão tocando terror aqui dentro de casa Mas Mas é agora Como é que eu vou descer De que jeito Essa bodega aqui Não tem como descer aqui, mano Não tem como descer aqui Tá Agora eu vou... Vou tocar o terror Não tem como descer Estou saindo de Eliscrópio Da caverna O helicóptero ficou de mal jeito Ali, não dá nada É um peru Maldito Vamos lá, vamos virar o Eliscrópio Só no poder da mente Isso aí Isso aqui é o Ubisoft, rapaz Não é qualquer porcaria Sai podando tudo Tá, beleza Pra que lado é o O bagulho Essa não é a... Nossa, faço nem ideia de onde é que é a parada Cadê? Me chamo Jess Jess Kramer, otário Otário Cara, a missão diz que eu tenho que salvar os reféns, mano Eu vou descer aqui Eu quero ver o seguinte Pra que lado fica esta birosca Que reféns que eu tenho que salvar, mano Ó Onde é que tem reféns aqui? Não aparece Pra onde é que eu tenho que ir Farmar dinheiro? Ah, até que eu tenho uns pila legal ali É que na real, tipo Eu fico pensando se eu vou pegar dinheiro Mas eu não tenho coisas que eu queira comprar agora Claro que a ideia é boa Mas, né Deixa eu ver aqui Ah, eu vou pegar esta aqui Achei que eu já tivesse comprado esta parada aqui Ah, eu tinha morrido antes, né É verdade Carrego mais flechas Ah, vou pegar esta aqui Nossa, aqui com um ponto de habilidades Cara, eu tenho que Deixa eu ver aqui Galera, eu vou encerrando a live por aqui Eu já estou bem cansado, já Já estamos acordados desde cedo aí Espero que vocês tenham gostado da live Deixa o likezão aí pra fortalecer Se inscreve no canal, quem não é inscrito Ativa o sininho das notificações aí Pra ficar por dentro De cada conteúdo que eu for estar postando aqui Muito obrigado de coração aí Lord Rigby, quem me acompanhou até aqui É sempre uma satisfação imensa Estar aí com vocês Jogando um Jogando um Far Cry 5 Jogando um Um gamezinho, né Que também É uma forma aí de a gente estar descontraindo, né Saindo um pouco dessa rotina caótica Que a gente vive aí Nesse mundo maluco E é isso aí então, galera Vou indo nessa Eu sou o Julinho Juntos nós vamos zerar a Matrix dos Games Até o dia de amanhã Na live que vai começar aí Por volta das 10 horas, mais ou menos 10, 11 horas Mas é mais ou menos por esse horário Fiquem espertos aí Eu vou estar postando aí pra vocês E é isso aí, galera Um abraço a todos Forte abraço Fiquem todos com Deus E Tamo junto